Eu não vou discordar, tá ok, grande dia, eu não vou discordar do senhor de 90 anos, certo, não vou. Nós vamos cantar o hino nacional, certo, em reverência a nossa pata, a bandeira. E cadê o senhor de 90 anos, cadê ele? Cadê o senhor de 90 anos, tá por aí que quer ver o hino nacional? De 90 anos, senhor de 90 anos, cadê, 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 cadê? O senhor de 90 anos, e quer, e nós vamos estar tocando então, esse hino nacional, nesse momento. Prepara lá, Sonoplasto, o hino nacional, vamos olhar para o quartel, e vamos tocar o hino nacional. Cadê meu amigo, viu, a Vanessa tá ali, cadê o Ronaldo, Vanessa? Ô, Ronaldo, pessoal, vem cá, o que eu faço aqui, eu vou tirar o braço. Ô, Sonoplasto, prepara o hino do Brasil lá, prepara o hino do Brasil. Ô, da reverência, neste momento. Ah, olha aí. Tirar o boné? Ô, o senhor tá tirando aqui, ó, pediu botão de tirar o boné, você que tá de chapéu, boné, não quer mostrar careca? Ô, pra quem tá careca, o momento é meio drástico, né, ser parecido com o Xandão. Ô, o sonoplasto ali. Vamos lá, tira o teu chapéu, boné, e vamos então cantar o hino nacional. Beleza, gente? Vamos lá, Gaspar. Que bom, cê entra? Solta o hino lá. Hino Nacional Brasileiro, na frente do 23º Vídeo, Lumenau. Manifestação pró-Bolsonaro. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas, de um povo herói comprado no reto monte. E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no sol da pátria nesse instante. Sim, Senhor, eu saio ao mar e conseguimos conquistar com o nosso forte. Vem, desejo, ó, liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó, pátria amada, entoragada, salve e salve. Brasil, o sonho intenso, o raio fígado, de amor e de esperança me amarece. Sim, Deus, formoso, o céu e o sonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, mábio, colôsso. E o meu futuro, és velho, és a grandeza, a terra adorana. E o meu Brasil, és no Brasil, ó, pátria amada. E o meu Brasil, és o sol, és mãe gentil, pátria amada. Brasil. Gritado eternamente, meus espelhos, ao som do mar e à luz do céu profundo. Futuras ao Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Lunte a terra, más e a risa, os seus olhos lindos campos têm mais flores. Nós, os olhos lindos campos têm mais flores, a nossa vida nunca sejam mais flores. Ó, pátria amada, ó, a terra só me salve, Brasil, de amor eterno seja assim, pois. O larga do caseta de esperado, e de comer de louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. O larga do caseta de esperado, mas sempre já a justiça acaba forte. É o seu filho, o teu não faz a rua, só me salve, e de mim, de amor, a própria morte. Terra adorana, é o seu Brasil, és no Brasil, ó, pátria amada. Os filhos, és o sol, és mãe gentil, pátria amada. Terra adorana, é o seu Brasil, é o seu Brasil, é o seu Brasil, é o seu Brasil.